E também falando disso, aqui nós estamos falando da vacina chinesa, do vírus chinês, há muita polêmica se esse vírus realmente agiu na China ou não. Não vou dizer, não vou discutir, não vou entrar nessa polêmica. Mas há duas vertentes. Uma vertente é que ele saiu, escapuliu de um laboratório na cidade de Wuhan, que por acaso é a cidade natal da minha mãe. Minha mãe nasceu lá 105 anos atrás. É o que despertou justamente meu interesse nesse vírus. Então, escapuliu sem querer, não foi criminoso, não foi guerra, não. A outra vertente é bastante forte, é que esse vírus originou nos Estados Unidos. Em outubro, houve exercícios militares conjuntos dos americanos com os chineses e alguém acabou levando isso para a China. Isso é plausível, sem dúvida. A mal fadada, a cripe espanhola, que todo mundo acha que é espanhol, não é espanhol. Ele nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Omaha, em Kansas. Então, foi os soldados americanos, aqueles que eram meninos que trabalhavam na roça, que cuidavam de porcos, então é um vírus suíno, certo? Influência suína. Foram para a Europa no fim da Primeira Guerra Mundial, porque os Estados Unidos entrou na guerra de 1917. E como eles não sabiam como lutar, eles ficaram com os espanhóis, acantonados lá e treinados, para depois ir na frente de batalha. E aí eles disseminaram entre os espanhóis. Uma parte muito grande do exército espanhol ficou doente, e aí ficou conhecido como crise espanhola. Mas nasceu nos Estados Unidos. Então, na realidade, se fala que a gripe é chinesa, soviética, russa, não importa. Isso hoje o mundo, com a globalização do mundo, fica muito difícil de culpar. O que nós sabemos é que os indígenas da América, da América do Sul, da América do Norte, foram quase 90% exterminados por causa da varíola e das doenças de sarampo trazido da Europa, certo? Então, assim, nessa hora, para procurar quem é culpado, não é importante. O importante é que como nós vamos lidar com ela daqui para frente. O importante é que como nós vamos lidar com ela daqui para frente.